Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim, eu vou muito bem, obrigado, e hoje eu vou fazer a review pra vocês do Samsung Galaxy Buds FE. Comprei com meu próprio dinheiro, tá aqui comigo já há uns dois meses. E cara, eu acho particularmente a linha FE da Samsung incrível, cara. É uma linha com foco muito grande em custo-benefício, então você tem todas as funções que os produtos high-end, geralmente da Samsung, tem, com alguns cortes de custo, seja em unboxing, material de construção e afins, por um custo bem menor, bicho. Eu lembro que isso aconteceu com o Galaxy S20 FE, foi o primeiro produto FE, Fun Edition, que a Samsung lançou, e cara, foi um celular animal, porque ele tinha tudo o que o S20 Plus na época tinha, o corpo era em plástico, um pouquinho mais simples, a tela não era curva, era reta, mas, sinceramente, cara, ele fazia tudo o que o S20 Plus fazia, tinha um processador, ironicamente, até melhor, e custava muito menos. Então, essa filosofia de trazer um produto premium, custando, geralmente, metade do que o topo de linha custa, cara, eu acho animal, e a Samsung claramente fez isso aqui com esse fone, um dos fones mais interessantes pra você comprar em solo nacional. Antes de mais tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vou começar falando sobre funcionalidade, unboxing, construção e conforto, e, por último, a gente vai se aprofundar bastante em som, tá? Que eu acho um som muito interessante pra categoria de preço dele. Bom, eu, particularmente, paguei no Buds FE 220 reais nele usado, open box, tá? Comprei do, se eu não me engano, do Saturno, que é um colega do hobby, ele ouviu algumas horas, botou à venda e eu comprei. Mas esse fone, diversas vezes, em promoções, fica abaixo dos 300 reais. Então, é um custo-benefício bem alto pra todas as funções que ele apresenta. Primeiro, ele tem um modo ambiência muito bom, não é incrível, como do Apple AirPods, por exemplo, onde você consegue ouvir de forma muito natural tudo o que acontece, mas funciona muito bem. Ele, inclusive, dá um enhancement no que você tá ouvindo, parece que você tá ouvindo mais alto do que na vida real. Então, é bem interessante, principalmente em ligações. Você tá na rua, recebe uma ligação, atende, você começa a ouvir tudo o que tá acontecendo à volta, o trânsito, pessoas passando, se alguém te chama. Funciona muito bem. É uma função que não é tão fácil de ser implementada e pra um fone abaixo dos 300 reais funciona muito bem no Buds FE em promoções. Cancelamento de ruído, muito bom. Cara, a indústria de fones Bluetooth tá caminhando bem rápido e hoje em dia, sinceramente, eu pego fones de 100, 150 reais com bons cancelamentos de ruído. Pra você ser o topo de linha ainda, como a Sony faz, a Bose faz, não é tão fácil, mas eu sinto que as marcas mais baratas, os fones mais baratos, estão chegando em 70, 80% do cancelamento de ruído desses fones de 2, 3 mil reais, custando uma fração ínfima. Então, aqui também funciona muito bem. A Samsung já faz cancelamento de ruído há muitos anos em seus fones. Aqui é muito bem implementado, tá? Bateria. Eu uso esse fone na academia, especificamente pra academia, porque a qualidade de som dele é boa, a gente vai chegar lá, mas como eu avalio fones, a minha função é avaliar fones, de longe ele não é o melhor fone que eu tenho em casa pra ouvir música. Então, eu escuto ele na academia, na rua, quando eu tô fazendo uma caminhada, e a bateria dura pra mim a semana inteira. Segundo a Samsung, são 6 horas de carga nos fones, e mais 3 cargas completas com a case, totalizando aí 18 horas com cancelamento de ruído. Pra mim, cara, ele dura umas 4 horas e meia, 5 horas, porque eu escuto música com volume alto, sempre com cancelamento de ruído no talo, porque eu tô na rua. Então, bota aí 5 horas de bateria, dá pra eu ir na academia 2, 3 vezes, e daí ter que recarregar o fone e ainda tem a carga da case. Então, pra mim, funciona a semana inteira. Eu nunca me preocupei com bateria com o Buds FE. Uma coisa que me incomoda na Samsung é a falta de codecs. Você não tem o LDAC ou a PTX HD, que são os codecs mais high-end de Bluetooth. Ele já é um fone com som bem refinado, ele se beneficiaria de um LDAC, principalmente, mas aqui não tem, cara. Ele tem um codec proprietário da Samsung, e eu não sou fã de coisas proprietárias, porque eu, por exemplo, uso um celular que não é Samsung, e eu não consigo me beneficiar do codec proprietário da Samsung. Seria muito interessante ter LDAC ou ter a PTX HD. Os microfones são excelentes, assim, pra reuniões ele não funciona tão bem. Se você quer um fone específico pra reunião, pra videochamada, pra aula, cara, procura algo com microfone dedicado. Mas eu andando na rua, bicho, ligo pra minha mãe, ligo pro meu pai, ligo pra algum amigo, funciona muito bem, consigo conversar, consigo me comunicar, mesmo com trânsito em volta. Então, cumpre o seu papel de forma bem feita. Não tem do que reclamar. O que eu teria pra reclamar é em relação ao aplicativo, cara. O aplicativo funciona muito bem, tá? Você conecta o fone, você controla o cancelamento de ruído e tudo mais, mas eu senti falta de equalização mais detalhada, cara. Você tem presets de equalização muito simples, nenhum preset de equalização pra mim ficou bom, pra escutar música especificamente, e eu queria fazer alguns ajustes finos no som, tirar um pouquinho de grave, tirar um pouquinho de médio-agudo, dar uma polida no fone, não conseguir fazer isso com o aplicativo, não dá pra equalizar o fone de forma coerente, e os presets de som que tem ali, na minha opinião, são bem ruins, cara. São bem mal feitos, tá? Não recomendo você usar algum, mas testa, vê o que funciona pra você. Particularmente, eu senti falta disso no aplicativo. Agora, falando do unboxing e construção, bicho. Mega simples. A linha FE, como eu disse no começo do vídeo, tem um foco em cortar custos, e aqui fica claro que foi cortado. Não que os fones mais high-end também, né, cara, da Samsung e da Apple, principalmente, tenham um unboxing excepcional, cara. É a caixinha, o fone, pouquíssimas ponteiras, né, e assim, cabo pra carregamento. E é isso que você tem aqui na caixa. Quanto às ponteiras, eu tenho algumas reclamações. As ponteiras que vêm com ele, as ear tips ali, né, as borrachinhas, não ficaram confortáveis pra mim. Nenhuma delas ficou confortável. Por sorte, como eu disse, eu avalio fones de ouvido, tenho um bilhão de tipos de ponteira aqui em casa, fui e achei adequada pro meu ouvido, e que encaixa na case, não é toda ponteira que fica no fone e fecha a case. Tem que ser uma ponteira um pouquinho menor, um pouquinho mais achatada, e as que vieram com fone não me agradaram. Ele tem umas wings também, né, que ficam em volta do fone pra você fazer atividade física, correr e afins. Eu acho bem desconfortável, mas, como eu disse, você coloca aí, se você precisa fazer uma atividade física mais intensa, vai segurar o fone com mais firmeza no seu ouvido. Falando em atividade física, eu uso ele pra academia e funciona muito bem. Primeiro, porque o fit é bem estável no meu ouvido, ele fica confortável, fica firme, não cai, então eu consigo correr, consigo deitar, pra fazer um supino. Enfim, qualquer coisa, ele não cai do meu ouvido. Cancelamento de ruído é muito forte, então na academia, que tem aquelas músicas bem ruinzinhas, bem altas, barulho de peso batendo, com a música em cima e o cancelamento de ruído, ele consegue cancelar tudo, eu consigo me concentrar no que eu tenho que fazer. E ele tem uma leve resistência, respingo, suor, você pegar uma garoazinha, suar um pouco, ele provavelmente não vai estragar. Cara, não é resistência à água, não deixa ele cair na água, não lava ele, não pega uma chuva torrencial com ele, mas um suorzinho, uma garoazinha, vai que vai. Mas agora, falando da parte importante, que é o som. Se vocês notarem até agora, o que eu falei em funcionalidade de construção, você tem um fone quase perfeito, pra 300 reais, cara. Fit bom, bateria boa, cancelamento de ruído bom, modo ambiente bom, tem um aplicativozinho que funciona, mais ou menos, mas funciona. Então, tudo que você precisa, tá aqui, e o preço é convidativo. Se o som for bom, ele mata a pau, cara. E o som é. Antes da gente, esmiuçar aqui o som todo, peça o seu like, peça a sua inscrição, se você é novo no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, porque a gente vai fazer uma avaliação bem detalhada de som. Uma das coisas que mais me agoniam quando eu vejo o review de fone Bluetooth, é quando a pessoa fala todas as funcionalidades do fone, e chega na parte de som e fala, o som é bom e o som é alto. Enfim, começando com a assinatura sonora do Buds. O Buds tem uma assinatura sonora energética e viva. Ele é um fone da Samsung, a Samsung que é dona da JBL, e da Harman Kardon, e também da AKG. Então, são três empresas com foco bem grande em áudio, que sabem o que fazem, e a Harman Kardon foi a empresa que criou a Harman Target. Se eu estou falando grego, basicamente é o seguinte, a Harman Kardon, uma das empresas da Samsung, criou, entre aspas, o som ideal para o usuário médio. Eles tiraram a média de várias pessoas, vários ouvintes, numa pesquisa, e viram quanto de grave geralmente uma pessoa gosta, quanto de médio, quanto de agudo, e saiu a Harman Target, que é o alvo da Harman no som ideal para as massas, principalmente. E é justamente essa Target que o Buds FE alcança claramente para os meus ouvidos. Basicamente, imagina que você tem um som neutro, com médio, grave e agudo, 100% neutro, assim, a mesma quantidade, a Harman Target vai e aumenta os subgraves, a região mais profunda dos graves, e aumenta a região do começo dos médio-agudos e dos agudos, a região dos vocais e do brilho. Então, você tem um fone bastante natural, mas bastante vivo, com foco interessante no subgrave, e nos vocais e brilho. Começando com os graves, cara, são graves bem impressionantes. Ele tem bastante grave, principalmente subgrave, tem uma extensão cabulosa, realmente, dependendo a música, cara, tem muito chão, para você ouvir pop, hip hop, é aquele grave que tem um preenchimento muito grande, mas, geralmente, não embola, e não mascara as outras frequências, porque ele não tem um médio-grave tão gordo, ele não tem tanto foco em grave mesmo, é mais em subgrave. Na região dos médios, que é uma região muito importante, região das vozes, acordes, uma região que, se for feita de forma errada, deixa o fone bem artificial, aqui o fone manda muito bem, mas tem algumas ressalvas. Ele dá uma ênfase bem grande em vocais, as vozes vão bem para frente, então, o intuito, realmente, é a pessoa ter um grave profundo, e ter vozes para frente, que é o que, geralmente, as pessoas gostam de ouvir num pop, hip hop, e afins, e você tem isso com esse fone, mas, em algumas ocasiões, ele fica agressivo, principalmente, cara, porque o uso desse fone é na rua, academia, você vai acabar aumentando muito o volume, e ele pode ficar agressivo, as vozes podem soar gritona, sabe, parece que o vocalista não está cantando, parece que ele está gritando na sua orelha, e isso acontece com esse fone em algumas ocasiões, e, cara, lembra que eu falei que eu gostaria que o aplicativo, tivesse algumas opções de equalização, porque eu tiraria um pouquinho de grave, eu acho que para a maioria das pessoas, a quantidade de grave que tem aqui, é ideal, mas eu, para o meu gosto, tiraria um pouquinho de subgrave, e eu tiraria um pouquinho desse vocal, deixaria o fone mais calmo, mas, não consegui fazer isso. Outro ponto são os agudos, os agudos são excelentes, o detalhamento desse fone é muito alto, cara, é impressionante o nível de detalhamento que os fones bluetooth estão chegando, quando eu comecei a avaliar a fone, a testar a fone ali uns 7, 5 anos atrás, quando eu comecei a testar a fone mais a sério ali uns 7 anos atrás, cara, os fones bluetooth eram muito inferiores em resolução aos fones cabeados, sim, era a mesma coisa que, que você está vendo uma TV de tubo, e de repente ir para aquela TV AMOLED 4K, sabe, a diferença de nitidez era muito grande, e o mercado hoje em dia de bluetooth está muito forte, cara, esse fone tem um detalhamento muito alto, eu estou testando alguns fones da QCY, que também tem um detalhamento assombroso, e boa parte é por conta desses agudos, são agudos bem naturais, a Harman Target tem agudos que não passam do ponto, para os meus ouvidos, tem uma naturalidade grande, e um detalhamento bem grande também, separação de instrumento muito boa, eu, para o meu gosto, como eu disse, tiraria subgrave, tiraria um pouquinho de médio agudo, para recuar um pouco essas vozes, deixar ele mais calmo, e aumentaria a área do brilho do fone, sabe, aquela área que dá a sensação de ar, quando toca um prato de bateria, parece que tem mais arejamento nele, ele espalha mais, seria para o meu gosto o fone ideal, mas assim, é o meu gosto, cada um tem o seu, e a Samsung claramente quis atingir aqui, a Harman Target, que é um caminho muito seguro, 99% das pessoas vão ouvir esse fone, vão achar que está excepcional o som, e ele cumpre muito bem isso, então gente, eu recomendo o Buds FE, bicho, sem sombra de dúvidas, eu acho que na faixa de preço ali, dos R$200,00 até R$500,00, ele é o melhor fone, é o que eu recomendaria para todo mundo, todos os meus amigos, assim, conhecidos, que pedirem, ah, eu preciso de um fone Bluetooth, de uns R$200,00 a R$500,00, o que eu pego, cara, vai no Buds FE, que não tem erro, se você precisa economizar, cara, compra em promoção, se você precisa economizar mais ainda, vai para algo mais específico, ali na faixa dos R$100,00, R$150,00, Deadfire, da QCY, se você pode gastar mais, cara, Galaxy Buds Pro, né, é uma opção interessante, Apple AirPods Pro, principalmente se você usa iOS, e tem alguns fones, assim, Bowers & Wilkins, The Vialet e afins, daí você tem que dar uma pesquisada mais a fundo, porque são fones bem caros, mas sinceramente, Buds FE faz 90% do que esses outros fones fazem, custando 10%, não tem como eu dar uma recomendação maior que essa. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem, e eu vejo vocês no futuro. Fui!